Salve rapaziada, mais um videozão aqui no canal E meu parceiro, se você ainda não me conhece, já vou me apresentando Eu sou o Polaco e seja muito bem-vindo aqui no canal, parceiro Já chega a como? Tacando o dedo no like, se inscrevendo Daquele jeitão que é só conteúdo malado, meus parceiros Como eu prometi pra vocês, quem acompanha o canal tá ligado Tá tendo evento na cidade e vai ter o tão esperado noturno, meu parceiro E eu garanto pra você, meu parceiro, que vai ser o mais brabo do YouTube, parceiro Porque o noturno nosso, mano, é de cria, parceiro Então, dá um grito aí, tropa Então, só um marcha pro centro, só bora o escapamento, fio Escapamento! Me liga no escape, parceiro Será que berra? Bora, gordinho! Vamos embora, tropa! E aí Música Cê é louco, que adrenalina, parça É coisa de outro nível É dom, é o nego, caralho É o nego, representa, parça Aqui tem o dom, aqui tem o dom, filho Música 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 Aí o freio não tá muito bom, mano O freio tá meio que passando, tá ligado? Tô freando, mas não tá segurando não, mano Mas daqui a pouco, ó o nego Credo E a tropa atrás Credo Ó a tropa vindo, parça Vou ficar esperto aqui Pra ver se os homens não tá embaçando já, mano Se os homens estiverem embaçando Tá ligado E adrenal Tá ligado, rapaz E aí E aí Aqui que é o pique Aqui que é o vucu vucu parça Olha o foguete Olha o negro Aí representa, viu? Vai, pretão! E aí, vagabundo Só de buenas Olha a tropa do grau Credo, só de buenas E os homens? E os homens? Os homens não estão em parceiro, não? Só de boa E aí, irmão? Estamos juntos Bora bifocar, caralho É o grau É o grau Cê é louco Só pipoco Só pipoco no bagulho Olha o negro Que aí, mano? Tá de boa Vai lá Vai lá Bistar 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 Aqui é o fluxo, parça Vai ter muito grau pela frente ainda Então acompanha Vai ter mais vídeos também Pra não ficar muito longo Eu vou gravar vários pra vocês Rolêzão na quebrada Rolêzão Agora a tropa tá grande, parça Agora a tropa cresceu Olha pra trás Agora o bote tá vindo Agora é o bote Ninguém segura nós mais, não Ixi, vai entrar no Paraguai, mano Brasil, parça Brasil Faixa elevada Grauzinho já, parça Tá ligado? Tá na hora de ativar o modo grau Cadê a tropa? Olha a tropa Nossa Deixa em se passa Deixa em se passa A gente da contra a moto ali Quando é pra ser de sacada, é de sacada total Os guris tá tudo atrás Ó a avenida Chama, filho! 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 Pé na alça! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai dar certo não. Acho que não vai dar certo. Vai dar ruim. Comenta aí. Vai dar ruim, vai dar ruim. O cara quis fazer a graça, mano. Os caras estão com dor de ouvido já. Vou dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Só foguete aqui na avenida, parça Olha os guri do grau Aqui é os menores do grau, parça Aqui o rolê é diferenciado 1RL Credo Não dá nem pra dar grau, mano É muita gente, muita loucura Onde está, mano? Você que é onde está, mano? Tchau Tchau